Qual a importância geopolítica do Brasil que justifique essa atuação, essa ação que derrubou o presidente Dilma e que acaba colocando o Bolsonaro no poder? O Brasil é a oitava, nona economia do mundo capitalista. O maior país da América do Sul e a América do Sul os Estados Unidos consideram considerável e continuam considerando o seu quintal. Então a importância do Brasil é evidente. Mas eu penso que o cenário mudou bastante com a descoberta do pré-sal e a legislação nova que o segundo governo Lula estabeleceu para a exploração do pré-sal, que colocava a Petrobras como única administradora de todas as explorações, de todos os poços, e também com os BRICS, porque o governo Dilma teve um papel muito importante nos BRICS. Inclusive ela abriu mão de muita coisa nas negociações com os outros países para viabilizar o banco, no que ela fez bem. Então o banco dos BRICS tinha como objetivo, os BRICS tinham como objetivo criar uma moeda alternativa ao dólar. E isso não é brincadeira, não é pouca coisa. Não foi à toa que o Barack Obama mandou espionar a Dilma, além de espionar a Petrobras. Então a história completa, nós só vamos ficar sabendo daqui uns 20 anos, mas há vários indícios de que houve a mão do imperialismo estadunidense no processo de golpe no Brasil. Há autores que imaginam que o golpe... Existem dois erros a serem evitados. Primeiro imaginar que o imperialismo é algo externo, no sentido forte do termo, da economia e da sociedade brasileira, e age de fora. Não é assim. Existem segmentos sociais aqui dentro, a burguesia associada e a alta classe média são os mais óbvios, cujos interesses convergem com os interesses do imperialismo. Então o externo não está completamente fora, tem uma intersecção onde ele se entrelaça com interesses internos. Nós não podemos pensar uma nação unificada com o imperialismo agindo de fora, isso seria um nacionalismo ingênuo. Mas o erro simétrico e oposto consistiria em imaginar que o golpe foi exclusivamente interno, não foi. A coisa é mais complicada, entendeu? Não foi. E nesse caso começou desde 2013. 2013 é um ano muito marcante. Antes das manifestações de junho. Como assim? Se você ler a imprensa do período, e a imprensa foi muito utilizada, como todos sabem, nesse processo político todo, se vocês lerem a imprensa, vocês notam uma mudança muito... É possível notar uma mudança muito clara a partir de janeiro de 2013.